Chateado com alguns comentários, o que as pessoas pensam sobre, porque as pessoas podem vincular, né? Acabar vinculando a Luísa nisso, enfim, a sua ex também, que também é da mídia, a sua outra ex. Você já namorou quantas vezes, amigo? Duas? Quatro. Mas só duas, as duas últimas que são da mídia só. Sim, sim. Então as pessoas começaram a vincular, você não acha que vai ficar? Você não fica mal? Do que? De vincularem com ex-namoradas e tal? É, a gente começaria a comentar sobre. Ah, mano. Não te afeta? Não, eu acho que, como os jovens dizem, hoje em dia é sobre isso. É sobre tudo bem. Eu acho muito engraçado isso, namorar. Eu falo sempre. É sobre, tá tudo bem. Tipo, eu acho que música é sobre história, tá ligado? Sobre a vida de quem você gosta de acompanhar ali, do artista que você gosta de acompanhar. E eu sou isso. Eu sempre falei a minha verdade. Sempre falei o que eu sinto dependente de qualquer coisa. O meu disco também, esse meu novo disco, fala muito sobre tudo que eu senti nesses últimos dois anos. De tudo, né, mano? De pandemia, de parar de fazer show, de ficar em casa, de internet, de crises, de momentos bons e maravilhosos. De amor, de tristeza, de tudo, assim, tá ligado? Então, eu acho que é foda, assim, ter verdade no bagulho, tá ligado? Se as pessoas acabarem associando alguma coisa ou, tipo, fazendo relações, acho que... Contanto que não seja algo desrespeitoso e zoado. E também que, às vezes, tipo, a música não vire só isso, não fiquem só atrelando a isso. Que aí também é chato, tá ligado? Perde o sentido. De resto, faz parte, né? É, mano, acho que são histórias verdadeiras, eu falo sobre mim e acho que faz parte, assim. É isso. Deixa eu te falar, amigo, você, assim como todo mundo que tá na internet, né? Que a internet hoje, ela quer julgar. Você...